Saudações transportadoras, hoje eu estou aqui com o Axor 2544, um produto que não é novidade mais aí no mercado, mas que caiu no gosto do transportador, então sempre vale a pena falar desse modelo. Um caminhão que caiu no gosto do cliente desde o seu lançamento em 2005, mas por ele ter passado por várias modificações, culminando numa grande evolução, hoje ele é querido pelo trem de força. Ele equipa um motor OM457LA, que é produzido também pela Mercedes-Benz, de 12 litros e 6 cilindros em linha. Esse motor desenvolve 440 cavalos de potência e tem um torque de 224 mkgf. E o que chama atenção aí em todo o trem de força é a caixa, a automatizada Power Shift de 12 velocidades. Essa transmissão tem modos de condução que deixam o caminhão mais inteligente, ou seja, facilita a vida do motorista e a gente vai ver isso logo mais. Mas chega de papo e vamos lá conhecer? Além do fácil acesso que esse caminhão traz assim já para você subir, ele também é bastante espaçoso. Como vocês podem ver, eu nem vou sentar porque eu quero mostrar o que mais chama atenção, é o banco. Esse modelo esportivo, além do design, que é totalmente diferente se comparar aos caminhões convencionais, ele também é bastante confortável. E eu estava falando da caixa para vocês. Uma coisa que chama atenção é a ergonomia, porque ela está aqui, você já consegue trabalhar aqui. Então, a ideia é segurança, fazer com que o motorista saia, tire as mãos o mínimo possível do volante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o volante, que ele é multifuncional. Essas alterações, essa questão do banco, volante multifuncional e até alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui do painel, chegaram aí como novidades no ano passado. Isso também tornou o Axor um produto que já chegou à sua maturidade, em termos de aerodinâmica, de conforto, de segurança, acabamento. Aqui o tônio do motor foi reduzido em 150 milímetros. Isso deu mais espaço aqui dentro da cabine. Como eu posso mostrar para vocês, eu tenho 1,70m, eu fico bem. E olha, o climatizador é de série. E ele agora foi modificado, então circula muito mais o ar aqui dentro, tá? Então, vamos lá que agora, na viagem, eu vou mostrar o que esse caminhão entrega por dentro. Pessoal, a gente já está aqui na estrada. Uma coisa interessante é que quando eu saí com o caminhão, eu saí primeira, ele já pulou para a terceira. Então, quer dizer, é um sistema, a Power Shift, ela é inteligente. Então, ela entende que ali, na velocidade que eu estava, ele já podia trabalhar numa terceira marcha e ir sem problema. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é a pressão da turbina, que agora eu vejo aqui no painel. Outra coisa que também é bacana nesse veículo é que essa versão, ela está equipada com freio Top Brake agregado ao retardo. Isso significa que agora que eu vou pegar uma situação aqui de descida, já tira o pé do freio, ele vai tranquilamente. Só que agora, primeiro estágio, ele já reduz a velocidade em 20%. Sempre agregado ao retardo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reportagem. A gente já chega ao fim dela. Manda para a gente, escreve para a gente, para a Agência Transporta Brasil e diz qual caminhão vocês querem ver aqui nessa sessão, tá? Dê um like, compartilhe, porque é importante para a gente. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!